Fala galerinha cheirosa, como vocês estão? Tudo na paz com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Ai, que bom ter vocês aqui comigo, hoje eu quero falar de perfumes que só Enderbox tem. São perfumes maravilhosos em cada detalhe, eu vou deixar aqui abaixo o site da Enderbox, que entrega para todo o Brasil. Enderbox tem loja física em São Paulo, combinado? Quem for aí de São Paulo, capital, vá até a loja, prova tudo na pele. Mas se você não for, ela entrega certinho na sua casa, Enderbox é uma marca que tá aqui comigo já há muito tempo, que é uma marca de muita confiança, chega certinho, vocês podem comprar, né, perfeita. E conto com a sua inscrição, o seu like, estão chegando quase a 100 mil inscritos, então conto com a sua inscrição. É grátis, poucas coisas hoje em dia são grátis, e é grátis, e eu te dou dicas aqui, perfumadas, pra te ajudar. Bom, gente, eu separei perfumes deles, que pode ser que outras marcas tenham, mas eu não conheço, e esses aqui são perfeitos em cada detalhe. Tem um perfume aqui que só eles têm, eu acho, não sei, comentem aí se vocês sabem, se outra marca tem. Mas esse perfume é tão perfeito, gente, em cada detalhe, que é o Passio Anderiz, que é inspirado em Prada Infusion Anderiz. Gente, o Prada Infusion Anderiz é um dos perfumes mais perfeitos da Prada, é um cheiro de íris atalcadinho, nasci, cheirosa. É um cheiro como se fosse naturalmente seu, um cheiro atalcadinho, floral, delicado. É como se você nunca tivesse se sujado na vida, sabe aquele cheiro assim, nunca me sujei na vida, aquele cheiro limpo, perfeito, atalcado. Nada, você vai falar, ah, Carol, atalcado no sentido de perfume forte, extravagante, atalcado. Não, gente, aquele atalcadinho de íris, aquela coisa perfeita, delicada. E nem dá pra acreditar que esse perfume custa tão pouco, porque ele fixa muito bem na pele. Ele é aquele perfume moderado, que não vai incomodar, perfeito, pra trabalhar, né, pra trabalhar em locais fechados, com outras pessoas. Não vai incomodar nadinha. E ele é simplesmente maravilhoso. Eu amo esses perfumes em todos os detalhes, porque eu amo íris. Agora tá numa moda de usar íris junto com notas doces, né, pegam os gourmand e colocam íris. Por quê? Porque a íris, ela tem esse poder de refinar o perfume, ela dá um toque muito refinado, muito chique. Mas aqui não é doçura, tá? Aqui é aquele empoladinho, aquele atalquinho delicioso, que te perfuma o dia todo. Aquela coisa nasce cheirosa, aquela coisa sou cheirosa, esse cheiro já é meu, sabe? É tipo isso. Que cheiro delicioso, que é o Paço Anderiz, inspirado em Prada Infugio Anderiz, que é da linha, né, das Lenfusion, aí que eu vou deixar a foto dele pra vocês. Bom, um outro, deixa eu colocar aqui, porque esses dias eu tô tão estabanada, quebrando tudo, né? Ô mulher que quebra o perfume. Quero falar do mais elogiado de lá, esse eu sei que tem muitos contratipos, mas eu falei, eu vou separar esse também, porque esse é o mais elogiado. Sempre que eu passo esse perfume, tem perfumes que eu, né, que agradam muito mais o meu olfato aqui. Mas vocês sabem que eu tenho um olfato um pouco mais diferentão, né? Inclusive, eu amo o inspirado deles, do Love in Black, da Creed, que é um perfume bem diferente, bem violeta. E é um perfume que dá vontade de entrar dentro dele, é um perfume tão maravilhoso que eu tenho vontade de mergulhar no cheiro dele mesmo, o inspirado no Love in Black. Que eu vou deixar a foto aí, porque eu não peguei ele aqui, não. Peguei outros pra falar. Mas, gente, o inspirado no Love in Black também, eu acho que só em The Box tem de perfume perfeito, dá vontade de morar dentro daquele perfume. Mas ele é mais forte, ele é uma coisa mais inverno, né? Tô esperando mais o inverno, então eu não peguei ele aqui, não. Mas, assim, aquele que mais me rende elogio que o pessoal fica assim, Carol, que perfume é esse que você tá usando? É o Pink's, né? O Pink's é inspirado no 212 VIP Rosé, de Carolina Herrera. E ele é aquele pêssego, né? Com champanhe, aquele cheiro também, muito chique, muito clean, muito patricinha. Eu falo que é cheiro de patricinha. É puro patricinha, o Pink's. Então, esse é o mais elogiado. É o que mais agrada meu olfato? Não, tem perfumes que eu gosto muito mais. Mas esse é o mais elogiado, é aquele que projeta e deixa rastro. Um cheiro adocicado, chique também, que todo mundo quer saber qual é. É o Pink's, por isso que eu separei ele aqui. Porque se você estiver atrás de elogio, né? O pessoal tem, assim, uma coisa com, ah, receber elogios, receber elogios, é o Pink's, tá? E tem um perfume deles que eu adoro, que é inspirado em Angel Share da Killing, que é um perfume de nicho caríssimo. Coloca a foto dele aí. E o Angel Share, ele é um perfume licoroso, com bebida alcoólica, com baunilha. E ele projeta aquela coisa, né, de... Ai, ele é booze, que a gente fala, né? Bebida alcoólica adocicada, com aquela coisa envolvente, sedutor. Os homens usam muito também. Inclusive, eu acho que ele vende mais pra homem que pra mulher. Mas eu amo tanto esse cheiro, né? O Heaven, né? Que é inspirado, então, no Angel Share da Killing. Caríssimo. Tenho aqui em casa. Tá por aí. Idêntico o cheiro, gente. Né? Eu não posso falar que o contratipo é 100% idêntico, porque nunca é. Mas esse aqui, ele chegou num grau de singularidade, que é uma coisa incrível, assustadora. Mas esse é aquele cremosão, muito doce e muito forte. Sabe aquele homem que vai na balada, que elogios e quer projetar e tudo mais? Porque homem costuma comprar ele mais, mas eu amo. Eu acho ele tão feminino, mas tem gente que vai discordar. E, né, ele tem aí... Porque eu não acho ele amadeirado. Eu sempre associo perfumes masculinos à madeira. E esse não é. Então, ele tem aí pralinê na composição. Olha pra vocês verem se ele é um perfume masculino. Conhaque, canela, baunilha, pralinê, sândalo. E ele é uma mistura, assim, super... Gente, esse perfume é afrodisíaco, tá? Na minha opinião, esse perfume é afrodisíaco. Ele é forte. Ele é envolvente. Ele é poderoso. Poderoso demais. Muito poderoso. E como ele projeta. Como ele fixa. Aquele perfume que nem se você quiser, ele vai sair da sua pele. Tem que gostar do cheiro, porque se você passar e não gostar, ele não vai sair, não. Mas ele é cremoso. Ele é intenso. Ele é... Nossa, ele é muito perfeito. E aí, tem um outro cheiro aqui também, que eu acho muito princesa. Também nunca vi nenhuma marca que fez esse perfume. Que é o Fruits and Flowers, inspirado no Jardin Exclusive de Manceira. Vocês podem ver aí, né, que ele tá mais usado. Gente, teve uma época que eu só queria usar esse perfume. Agora eu tô usando outras coisas, mas... Que perfume gostoso. Nossa. Ele tem jasmin, ele tem rosa, sabe? Uma rosa super jovial, fresca. Tem frutas. Ele tem também baunilha, tem almíscar. E ele é bem, assim, forte na saída. Mas depois ele acalma, fica um cheiro tão perfeito. Tão... Tão feminino. Tão elegante. Tão uma coisa, assim, tão diferente. Que você não vai sentir em perfume nenhum. E que qualidade que tem o Fruits and Flowers. Eu sei que muita gente comprou, né, assim que saiu. Muita gente tem. Se você tem, deixa o seu comentário aqui. O que você acha do Fruits and Flowers. Ou de qualquer perfume aí da In The Box. Gosto muito do feedback de vocês. E que é importante demais pra ajudar outras pessoas que estão indecisas, né. Ai, esse perfume é perfeito. Bem forte na saída, bem intenso. Mas, assim, depois de umas duas horas, ele sossega. E fixa muito. E fica um cheiro maravilhoso diferente. Um pouco frutado, um pouco adocicado. Rosa jovial, um pouco de jasmin. A rosa acaba parecendo mais que o jasmin. Mas que cheiro, gente. Que perfeição. Nossa. Fruits and Flowers, inspirado em Jordan Exclusive. Muito perfeito. E aí tem um outro perfume aqui também. Que eu acho que só eles têm. Que é aquela coisa fresca. Pra lugares que você fala. Carol, não tem condição. Aqui é quente demais. Eu sempre recebo comentários assim. Carol, tudo aqui desanda. Aqui é muito quente. Eu preciso de um perfume muito fresco. Que é o Blush Light. O Blush Light, ele é o inspirado no Light Blue Intense. Da Dolce & Gabbana Feminino. E ele é um pouco mais amadeirado que o Light Blue tradicional. Mas ele é muito perfeito. Ele manteve aquele frescor, né? Daquela maçã com cedro. E um pouco mais amadeirado. E que perfume também maravilhoso. Como ele tem essa base um pouco mais... Como ele tem essa base um pouco mais amadeirada. Ele acabou fixando mais. Acaba que ele entrega uma longevidade maior. Que cheiro delicioso de maçã, né gente? Que tem o Light Blue. Nossa. Light Blue é aquele perfume descansa nariz. Eu acho que é um perfume que se eu secar 50 Light Blue. Não é enjoativo. Sabe quando você seca um perfume e fala. Ah, agora eu cansei. Agora eu quero dar um tempo. Agora eu quero trocar de cheirinho. Light Blue não te cansa. Se você tiver que escolher um só. É o perfume mais perfeito para ser assinatura. Porque você pode secar 50 Light Blue. Que você não vai enjoar do cheiro, né? E ele combina muito com dias quentes, né? Para aqueles lugares que não tem como mesmo. Tem que ser os fresquinhos. E esse é um fresco muito chique. Muito delícia. Dá vontade de ficar cheirando e não falando. Ai, que delícia. Que é o Blue It Light. Gente, então... Esses cinco são muito perfeitos. São muito exclusivos, né? Com exceção do Chantou Vip Rose. É que é menos exclusivo. Mas é um perfume que agrada demais. É incrível. Todo mundo quer saber quando eu uso o Pinkish, né? Então, aquele dia que a gente está mais assim para baixo. Ah, hoje eu quero... Ah, hoje eu quero uns elogiosos. Elogios é bom também, né, gente? Quem não gosta de ser elogiado? Quem fala que não gosta? Mentira, né? É o Pinkish. Para aquele dia que você está mais down e quer receber elogios. Agora, os outros são muito exclusivos. Não conheço... Não conheço o inspirado no Prada em Feijandides. Não conheço do Angel Cher, nem uma marca que fez. Não conheço lá do Blue Intense. Então, são perfumes muito únicos. Muito exclusivos e que entregam muita similaridade. Porque eu conheço todos os originais aqui, gente. Ó, zero defeitos esses aqui. Podem comprar que chega certinho na casa de vocês. Tudo muito perfeito em The Box. Arrasa sempre. Então, é isso. Então, é isso, cheirosos. Fiquem todos com Deus. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Até o próximo.